Carlinha da S.R. tá igual a S.N.I.P, acertando tudo O 5 e 7 É o bicho, né? Carlinha da S.R. Puta postura envolvida no nome do Carlinha, tá ligado? Tô comendo a espirada toda mesmo que se foda, pô Carlinha da S.R. pediu dançante, pô Filha da puta, ela não faz nada direito Filha da puta, ela não faz nada direito E quando eu falo, toca a bunda, ela vem Joga o peito e quando eu falo Taca a bunda, ela vem Joga o peito Filha da puta, ela não faz nada direito Filha da puta, ela não faz nada direito E quando eu falo, toca a bunda, ela vem Joga o peito e quando eu falo Taca a bunda, ela vem Joga o peito Você e sua amiga, você vem, você vem vendo, pô Quero ver você jogando a bolsita pra frente e pra trás, tá? Isso tem sua perareca, hein? Ui pararanana, ui pararanana, ui pararanana, ui pararanana Cada palavra falada, uma coisa imaginada Sonhava, se apaixonava, me chamava até de mala Agora quer cobrar sinceridade Então tá bom, vou te falar a verdade Quero só sacanagem Quero só sacanagem Os menor vai te dar prazer Retira sua virgindade Quero só sacanagem Quero só sacanagem Os menor vai te dar prazer Retira sua virgindade E quando fico bravinho Confesso, fico gaguinho E fico assim sem jeitinho Não consigo me espreitar E ela entra no clima Vem jogando a vagininha Ei, Didi Carinho Vem jogando a vagininha Vem jogando a vagininha Vem jogando a vagininha Vem jogando a vagininha E fico assim sem jeitinho Tu papaposa Fico assim sem jeitinho Vem jogando a vagininha Carlinho da SR tá igual a Snife Acertando tudo Um 5,7 É o bicho, Nesk Carlinho da SR, pô Puta a postura envolvida no nome do Carlinho, tá ligado? Tô comendo esperança toda mesmo que se foda, pô Carlinho da SR pediu o dançante, pô Obrigado.